Bom, eu vou gravar esse vídeo agora pra mostrar pra vocês como vocês adicionar novos satélites no equipamento da BluTV. Pra você usar ele como parabólica Banda KU, bota aí outros satélites que possam pegar canais gratuitos diretamente Banda KU, certo? Eu liguei ele na tomada, ele entra nessa tela. E aí ele entrou nessa tela aí, eu vou botar o código. E ele foi pra essa tela aí. Então, nessa tela você consegue adicionar novos satélites. Você pode selecionar o nome do satélite, você pode botar. Um exemplo que eu vou dar pra vocês, o satélite D2, que vai ser um satélite muito usado agora nesse novo. Nessa nova migração aí que vai ter. E aqui você vai botar aonde que tá posicionado o satélite que você quer configurar. Então, você vê agora que tem a lista de satélites, o WTV, o parabólica C2 ou C4 e agora o D2, né? Basta 70. Se você for localizar ele, então agora pra você configurar as TP e a frequência e se ele é vertical ou horizontal, você vai botar aqui o código, ele vai, você vai selecionar aqui e agora ele vai, você vai escolher o LNB se ele é universal 1 ou 2 porque muda a frequência, tá? De acordo com o que você tá mudando, a frequência ele vai mudando pra você usar o LNB ou não. Se você não fizer essa configuração corretamente, não vai dar sinal quando você procurar. Então, eu sei que o Universal 2, que é esse LNB simples ou então o duplo que a gente usa por conta da frequência e deixa tudo isso aí do jeito que tá. Certo? Deixa do jeito que tá aí e agora você pode procurar o sinal, mexer a antena que ele vai dar variação de acordo com se você achou o sinal ou não. Certo? Isso é normal. Depois que você achar o sinal, então é assim que você adiciona o novo satélite, equipamento da Blue TV. Se você apertar o verde, que tem a adição de canal, aí você aperta o verde novamente, adicionar de canal, você escolhe o nome do novo satélite. Eu vou botar mais duas letras aqui. Você vai e salva no verde novamente. Você bota aqui a longitude, vamos supor, se fosse o da Sky, se eu quisesse botar o satélite da Sky mesmo, eu botaria aqui 43.1. Ele é oeste e você salva no vermelho. E tá aqui o nome, o satélite. Eu só não botei o nome. Beleza? É dessa forma. Muito simples e fácil. Se você quiser fazer a busca, a busca do satélite... É só você voltar pra essa tela aqui, escolher ele aqui. Tira aqui, porque quanto mais você bota, quando você fazer uma busca, se você fizer uma busca cega chamada, que é a busca inicial, se você selecionar todos os satélites, ele vai buscar. Claro que pra tu bota estante de satélite, tu precisa ter uma chave de sec, né? E ela tem que tá aqui, ó. Ela tem que tá aqui, é ligada de acordo com a frequência, ó. Tá? Então esse vídeo fica por aqui. Essa é a forma mais fácil de você... Adicionar satélite no equipamento da Blue TV.